Música Glória a Deus, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Eu sou grata ao Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui ministrando com esse tema lindo, né? Mulher 31, amei! Pastora, Deus continue te abençoando em nome de Jesus Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Segundo escreveu Lucas no seu capítulo 15 A partir do verso 8 O Senhor ministrou uma palavra no meu coração E eu quero compartilhar com essas mulheres aqui essa noite E eu creio que o Senhor falará com vocês de uma forma tremenda e singular Porque Ele já está no nosso meio Ele já está trabalhando Eu mal pisei o pé aqui O Senhor já levantou profeta para falar comigo Aqui tem profetas de Deus Aqui tem profetisas do Senhor Aleluia O Senhor tem nos abraçado essa noite O Senhor tem estado conosco Todos os dias das nossas vidas Aleluia Vamos fazer leitura da palavra do Senhor Que diz assim Ou qual é a mulher Que tendo dez dracmas Se perder uma Não acende a candeia Varre a casa E a procura Diligentemente Até encontrá-la E tendo achado Reúne as amigas e vizinhas Dizendo Alegrai-vos comigo Porque achei A dracma Que eu tinha Perdido Vou repetir isso aqui Alegrai-vos comigo Porque achei A dracma Que eu tinha Perdido Glória a Deus Você pode glorificar a Deus Você pode tirar o seu melhor glória O seu melhor aleluia Que é para Ele Oh, revai a sobia Fecha os seus olhos aí Ainda de pé Não fecha a Bíblia Deixa aberto Santíssimo Deus E Eterno Pai Pai, estou aqui Pai, diante da Tua presença Em concordância Com a oração da Tua serva Que foi feita aqui Essa noite No Teu altar Eu oro Meu Senhor Para que o Senhor Venha falar com essas mulheres Para que o Senhor Venha falar com quem está Do outro lado da telinha Agora Senhor Ouvindo esta palavra Oh Deus Faça coisas grandes No nosso meio Oh Deus Eu Te peço Que o Senhor Derrame da Tua graça Sobre as nossas vidas Essa noite Fala conosco Espírito Santo Derrama do Teu poder Da Tua unção Que nós possamos sair daqui Cheias do Teu Espírito Santo Amém Amém Sente glorificando a Deus Em nome de Jesus O Senhor Jesus Vai nos apresentar Três parábolas A primeira parábola É a da ovelha perdida A Bíblia diz que uma Se perde Dentre as Noventa e nove Porém Ela vai emitir sinais Que precisa de ajuda E por ela emitir sinais Que precisa de ajuda Tem como pastor Ir até a ovelha E trazê-la de volta A segunda parábola Que me chama a atenção É a parábola do filho pródigo Que Jesus diz Que o filho mais novo Sai de dentro de casa Pega tudo o que tem E ali ele começa A gastar a sua herança Enquanto ele tinha dinheiro Ele tinha fama Ele tinha amigos Ele era rodeado de pessoas Que o amava Só que a Bíblia diz Que ele vai perder tudo E conforme ele perde tudo Ele vê a necessidade De voltar Para a casa do pai A Bíblia diz Que ele cai em si Não foi o pai Que foi até o filho pródigo O filho pródigo Caiu em si E voltou Para a casa Do pai Só que a parábola Que me chama mais atenção É a da dracma perdida É que Jesus está apresentando Seu discurso No meio desse povo E ele vê que ali tem mulheres E Jesus começa a falar Como que ele quisesse Falar na nossa linguagem Falar com a gente Com nós mulheres aqui E ele começa a dizer Ou qual é a mulher Que tendo dez dracmas Se perder uma As dracmas eram moedas gregas Que as mulheres usavam Nas tiaras E muitas delas Colocavam nos colares E essas moedas Para as mulheres Era símbolo de honra Era símbolo De aliança Dela com Deus De aliança Dela com a sua casa Da aliança Dela Com todos Que rodeavam A sua casa A Bíblia diz Que as dracmas Era o símbolo De honra E da aliança Que a mulher Tinha com Deus Então era algo Muito grave Uma mulher Perder Uma dracma Era algo Muito sério Para uma mulher Só que Jesus Está dizendo Na parábola O qual é a mulher Que tendo dez dracmas Se perder uma Isso aqui não se trata De preço Isso aqui se trata De valor Sentimental As dracmas Tinha um valor Muito grande Para uma mulher E perder uma dracma Nesse tempo No meio dessa sociedade Era algo Muito difícil As mulheres As mulheres Eram discriminadas Excluídas Porque isso aqui Era o símbolo De honra Então quando uma mulher Perdiu uma dracma Que todos ficavam sabendo O povo começava a dizer Se ela perdeu a dracma Ela pode perder a família Se ela perdeu a dracma Ela pode perder a aliança Com Deus Se ela perdeu a dracma Ela pode perder a sua honra Então A Bíblia diz Que essa mulher Diante do que ela Perdeu Ela reage E é isso que eu quero Te dizer aqui Nesta noite Não é sobre o que está Perdido É sobre você Saber lidar Com as perdas Porque essa mulher Perdeu a dracma Mas ela não deu Como perdido Aleluia Você pode estender A sua mão direita Nesta noite Porque eu quero liberar Uma palavra de Deus Sobre o teu coração Aleluia O Senhor está falando Com mulheres Aqui esta noite Não é sobre o que você perdeu É sobre você Dar como perdido O Senhor está dizendo Essa noite Para mulheres aqui Que não está nada Perdido Diante dessa situação O Senhor está falando Com mulheres aqui Que você precisa reagir Porque foi a primeira coisa Que essa mulher fez A Bíblia diz Que ela acende A candeia Aleluia Enquanto tinha dracma A candeia estava apagada Mas quando a dracma Se perdeu A candeia Foi acesa O Senhor está dizendo Essa noite Eu permiti Alguns processos Sobre a tua vida Para que a candeia Para que o fogo Para que o espírito Para que a presença Reacendesse Lá dentro da tua casa No meio da tua vida No meio do teu ministério Tem alguém reclamando E dizendo O Senhor quando é Que eu vou sair Desse processo O Senhor está dizendo Quando você começar A reagir Porque foi a primeira coisa Que essa mulher fez Ela reagiu Diante da perda Olha para uma mulher Essa noite E diga para ela Reaja Reaja diante Da circunstância Reaja diante Dos processos Reaja diante Das perdas Reaja diante Das lutas Porque tem gente Que entra Num processo difícil E prontamente Cruza os braços E deixa as coisas Acontecer A vida é dura E você não pode Ser mole Vou repetir Mulheres A vida é dura A vida não está Para brincadeira E vocês não Podem ser mole Faça alguma coisa Não aceite Perder a sua casa Para o inimigo Não aceite Perder a sua família Para o inimigo Não aceite Perder o seu filho Para o inimigo Não aceite Perder o seu ministério O seu casamento O Senhor está dizendo Acende A luz Da candeia Acende Na oração Acende Nas campanhas Acende No jejum Acende Na renúncia O Senhor O Senhor está falando Com alguém Aqui Essa noite Faça Alguma Coisa Amante Ouve Anaraçai Faça Alguma Coisa Mas não aceite Perder Ela não Aceitou E por que Você Já está Se dando Como vencida E por que Você Já está Dizendo Que perdeu A guerra E por que Você Já cruzou Os braços E disse Deixa as coisas Rolar Jesus está Falando Com mulheres Aqui Essa noite A sua Reação Vai causar Movimento Dentro Da sua Casa E quando Você Pensar Que não Aquilo Que saiu Do lugar Vai voltar Para o lugar Adabassou Ené Cantiot É Que Prefar É Diquibianto Romifai Por que Missionária Tamires Por que Você Reagiu E a sua Reação Aqui embaixo Movimentou O céu O céu O céu Lá em Cima Vou Repetir A sua Reação Aqui Embaixo Está Movimentando O céu Lá em Cima Deus Está Dizendo Você Não está Entendendo Que enquanto Você chora Enquanto Você ora Enquanto Você faz Alguma Coisa Dentro Da Casa Deus Está Contemplando De lá De cima E está Dizendo Agora Eu vou Descer Agora Eu vou Descer Agora Eu vou Descer Agora Eu vou Descer Agora Eu vou Agir Agora Eu vou Revigorar Agora Eu vou Restaurar Agora Eu vou Restabelecer Agora Eu vou Equilibrar Agora Eu vou Trazer Para o lugar Aquilo que O inimigo Tentou Embaralhar Levanta a mão Para adorar Ele Que eu estou Sentindo a glória De Deus Nesse altar Ai meu Deus É Jesus Dizendo Aqui Essa noite A tua reação Aqui embaixo Vai causar Comoção No céu E o Senhor Está liberando Palavra 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 Sobre a tua vida Reaja Reaja O problema É que tem Muitas mulheres Que colocam A justificativa Eu não vou Fazer Porque eu estou Cansada Eu não vou Fazer Porque já tem Muitos anos Eu orando Esperando Por essa promessa E eu não estou Vendo nada Quem disse A você Que as coisas No reino De Deus Se conquista Com facilidades Cada processo É um processo Cada etapa É uma etapa E você Precisa vencer Cada uma Delas As casas Naquele tempo Eram pequenas Casa de um vão Quem já morou Em casa De um vão Aqui Eu já morei Não tinha janela Só se contava Com a luz Da porta A visão Que essa mulher Tem dentro De casa É uma visão Limitada Só a luz Da porta Não é suficiente Para achar Uma dracma O chão Era de terra Batida Certamente Tinha rachaduras Como é Que você Vai achar Uma dracma Sem iluminação Suficiente É necessário Uma força Maior É necessário De algo Maior É por isso Que ela Acendeu A luz Da candeia Porque ela Entendeu Que aquilo Que ela Não pode Fazer Ele pode Aquilo 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 Que ela Não pode Enxergar Ele Enxerga Por ela Ai O senhor Está dizendo Para alguém Aqui Essa noite Eu vou Iluminar A casa Para te Dar uma Direção Se o inferno Achou Que você Ia ficar Perdida No meio Desse processo Quem vai Ficar perdido É ele Porque o senhor Está te direcionando Nesta noite Pelo amor De Deus Olha para uma mulher Essa noite Diga para ela O senhor Está te direcionando Não vai ficar Nada perdido No meio Desse processo Eu não posso Ouvir Mas ele ouve Eu não posso Ver Mas ele vê Eu não posso Amante Ouve A sébia É lá Amante Ouvir Que andarás Colocar As minhas Mãos Mas ele Pode Ele pode Tem lugar Que é limitado Ao ser humano Mas a Deus Não Deus tem Todos os Acessos Eu sou A chave De Davi Eu abro E ninguém Fecha Eu fecho E ninguém Abre Ele está dizendo Todas as Acessibilidades Todas as Portas Tem que Estar Diante De mim O que eu Disse Que tem Que se Abrir Tem que Se Abrir E o que eu Disse Que tem Que se Fechar Tem que Se Fechar A minha Mão A minha Mão Que conduz Todas as Coisas Eu tenho A chave Da morte Do inferno Você está Entendendo O que Jesus Está dizendo Está tudo Na mão Dele O que você Não pode Fazer Ele desce E faz E o que eu Preciso Fazer Irmão Tamires Reagir Reage Tu não É fraca Você é Valente Corajosa Olha Para a tua Trajetória Direitinho Direitinho Faz uma Retrospectiva De uns Anos Para cá Ah Você vai Olhar Para dentro De você E vai Dizer Eu sou Muito Forte Eu sou Muito Forte Eu sou Mais forte Do que Eu imaginava Quantas Provações Vieram E você Diz Ah não Jesus Dessa vez Eu vou Morrer Mas olha Você aqui É porque Quando você Pensou Que você Ia morrer Você reagiu E o céu Desceu Para te Abraçar Ela enxerga Algo Importante Dentro Da casa Não estou Dizendo Que Deus Já está Direcionando Ela Varre a Casa E a Procura Diligentemente O processo De varrer A casa Está falando Que essa Mulher Pega Um instrumento Que no Escuro Ela não Ia Conseguir Enxergar Mas agora Que a luz Da candeia Está acesa Ela enxerga E quando Ela enxerga A vassoura Ela começa A organizar A dracma Está perdida Mas a casa Está organizada O processo Está ali Mas a casa Está voltando Para o lugar Reminar A sobia Ela começa A varrer Ela começa No processo Da faxina Que as irmãs Que gostam De faxina A gente sabe Que é nesse processo Que a gente Começa a enxergar Coisas que a gente Não via E não adianta Você pegar O instrumento Que o Senhor Quer na sua mão E colocar Na mão De outra pessoa E dizer Faça por mim Porque não vai sair Da mesma forma Só você sabe O que precisa Ser removido E só você sabe O que precisa Ser colocado No lugar É no processo De limpeza Que coisas velhas Vão Pra coisas novas Vão Coisas velhas Vão Pra coisas novas Coisas velhas Vão Pra coisas novas Vim A dracma A dracma Ainda está perdida Está Mas tem coisa Nova chegando Ah, se você pudesse enxergar o seu futuro É Jesus dizendo o processo está aí, está, é doloroso, é Mas é no meio dessa circunstância Que tem coisa nova chegando e coisa velha saindo Reaja Porque só você sabe o que precisa ser removido Eu estou falando que às vezes Você pode até contratar alguém para fazer algo por você Uma secretária para fazer uma faxina Mas tem coisa lá dentro Que só você sabe Que precisa ser jogado fora E você pode contratar a melhor secretária O que você precisa fazer Faça você Olha para essa mulher que está do seu lado e diga para ela O instrumento que o pai te deu Só serve para você usar Se colocar na mão de outra Não vai sair da mesma forma Você pode glorificar a Deus A casa é organizada E tem algo de Deus para eu falar aqui essa noite É que quando a gente está fazendo uma faxina Muitas coisas se revelam Ali no meio daquela sujeira toda A gente diz Não, isso aqui ainda serve Vai ficar Mas aqui já não serve mais Tem que ir embora É necessário fazer uma faxina Para que a gente possa enxergar O que fica e o que sai E é isso que o Senhor está falando Com nós mulheres Aqui essa noite É que no meio desse processo De faxina Aquilo que for trazer problema Entulhos Confusões Ele está dizendo Vá ir para longe Porque na tua vida Só vai ficar aquilo que acrescenta No reino de Deus Levanta tua mão direita Aí essa noite Declare junto comigo Na minha casa Só vai ficar o que acrescenta No meu ministério Só vai ficar o que acrescenta Na minha saúde Só vai ficar o que acrescenta Na tua vida espiritual Só vai ficar o que acrescenta Se for trazer problema Entulho Confusão O Senhor essa noite Está soprando Para longe Olha a barra séria Olha que coisa linda No processo da organização Ela varre E o texto diz E a procura Diligentemente Até encontrar Não irmão O texto está dizendo Que ela procura Diligentemente Até desistir Até o meio Foi até o fim Porque já que Deus Te confiou Algo nas suas mãos Não vai até o meio Não para Porque você cansou Vai até o final Ela vai Ela está cansada Está difícil Procurar Não é fácil Foi uma negligência Da parte dela Foi Acidentes Acontecem Irmãs Quem aqui Não está propício A isso Ela perdeu Por uma negligência Foi um acidente Só que ela não saiu Envergonhada No meio disso tudo Porque na casa dela Tinha candeia acesa Eu vou repetir Você não vai sair Envergonhada No meio disso tudo Porque na sua casa Tem a presença Do Espírito Santo Eu vou repetir Você não vai sair Envergonhada No meio desse processo Porque na sua casa Tem a presença Do Espírito Santo Ela não teve Diligência Para guardar Não teve Ela perdeu Por negligência Mas ela teve Diligência Para Buscar Entenda uma coisa De uma forma ou de outra O que há dentro de você Vai aparecer Irmã Realmente Eu já perdi algumas coisas Acidentalmente Eu já perdi oportunidades Eu já perdi sonhos Eu já perdi projetos Calma Eu tenho uma notícia Para te dar Essa noite O que você perdeu Por negligência Você vai encontrar Por diligência Eu estou dizendo Antes de dominar a sébia O Senhor está dizendo Que acidentalmente Que acidentalmente você perdeu Mas diligentemente Mas diligentemente você vai achar E vai viver projetos novos Que o céu tem reservado Para você Receba dom de diligência Receba dom de diligência E aí mulheres E aí mulheres Farões também receba dom de diligência Você vai receber essa noite E vai sair daqui diferente E vai recuperar aquilo que se perdeu Olha para cá Debaixo da unção de diligência Ela vai E ela vai até encontrar E a gente mulher é terrível Porque a gente vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Até Não vou desistir não Eu vou até eu conseguir E tem mais Não adianta ninguém Aparecer no nosso processo E dizer Menina já chega Você vai procurar Procurar e não vai achar E tem aqueles que surgem do nada Para dizer que Deus não está no negócio Só que aqui No processo dela Aqui eu não estou vendo ninguém Eu estou vendo ela Acreditando que ela vai achar Não espere ninguém acreditar Por você não mulher Quem tem que acreditar Que vai ter mudança Transformação Que você vai encontrar É você Olha para alguém essa noite E diga Quem tem que acreditar É você Diga o maior Já acreditou E agora Quem acredita É você Oh aleluia Ninguém precisa acreditar Na sua casa Quem precisa acreditar Na sua casa É você Ninguém precisa acreditar No teu casamento Nos teus filhos Nos teus negócios Quem tem que acreditar É você Eu acredito Que eu vou encontrar Eu vou encontrar Essa mulher Essa mulher está tão focada Tão focada Que ainda Que ainda Que ainda que alguém Aparecesse Para tirar ela Do foco Ela não sairia O Senhor O Senhor está dizendo Segue o alvo Segue o foco Vão aparecer Muitas pedras No caminho Vai aparecer Muita gente Para dizer Que não é Deus Mas se a luz Você encontrar Olha o que o texto Diz E tendo achado Que coisa linda E tendo o que? Ela achou Ou não achou? Porque ela acreditou Ela achou E tendo achado Ela reúne As amigas E vizinhas Dizendo Alegrai-vos Comigo Porque achei A dracma Que eu tinha Eu aprendi Algo muito importante Com essa mulher Primeiro Ela soube reunir Soube reunir As suas amigas E vizinhas No momento Certo A dracma Estava perdida Mas ninguém Precisou Saber Disso Enquanto Estava perdida As amigas E vizinhas Não As amigas E vizinhas Não Faz assim Para mim Essa noite Ninguém 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 Precisa Saber Quem Precisa Saber Já está Lá A luz Do Espírito Ó Ninguém Precisa Saber Que tem um Problema lá Que precisa Ser resolvido Porque quem sabe Antes do tempo Pode estragar Tudo Encerre Assuntos Perigosos Para você Não Comprometer Projetos Valiosos Eu vou repetir Encerre Assuntos Perigosos Para você Não Comprometer Projetos Valiosos Aprenda A encerrar Um assunto Quando você Vê que já Está levando Para o lado Perigoso Sabe Porquê Porque Foi quando Eva Foi responder A serpente Que as coisas Começaram a dar Errado Ninguém Precisa Saber Do teu Processo Ela reuniu As amigas E vizinhas Para dizer O que Igreja Eu Achei Mas menina Eu nem sabia Que tu tinha perdido Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu vou viver Uma nova história Que Deus tem Preparado Para mim Eu achei Imagina as amigas E vizinhas Dela olhando Para ela E dizendo Achou o que Criatura Tu não falou Nada Para a gente Eu achei A dracma Que eu tinha Perdido Primeiro Se as casas Eram de um vão Chão batido Certamente Tinha rachaduras E ela Reúne Antes do tempo As amigas E vizinhas Para ajudar Ela a procurar Sabe o que Ia acontecer A dracma Ia se enterrar Mais E ao invés De achar Ela ia perder De vez Tem gente Perdendo os projetos De uma vez Por todas Porque está Pegando gente De fora E colocando Num processo Que é seu E que cabe Você procurar Cabe Você reagir Cabe Você fazer Só que Eu estou vendo Que no início Disso tudo Houve sofrimento Houve procura Corre para lá Corre para cá Organiza a casa Vê o que está Fora do lugar O que está Desequilibrado Tem que equilibrar De novo Tem que E no final O final O final é que É maravilhoso Porque ela Se alegrou Eu estou Dizendo para você Essa noite Que no final Disso tudo Que você está Vivendo Ou viveu Terá culto Em ações De graça Terá culto Em ações De graça E não vai Caber De gente Porque todos Terão que ver A glória De Deus Sobre a tua Casa Sobre o Ministério E sobre a tua Vida Eu estou Dizendo Que o que Começou Em choro Vai terminar Em alegria Eu estou Dizendo Que o que Começou Em sofrimento Vai terminar Em festa Eu não Sei o que Você perdeu Essa noite Fique de pé Em nome de Jesus E Matamires Eu perdi O desejo De viver Eu perdi Alegria Eu perdi Filhos Eu perdi Tanta Coisas De uns Anos Para cá Mas eu Venho como boca De Deus Aqui Essa noite Faz assim Com a tua Mão Para dizer Que o símbolo De honra Está voltando Para as suas Mãos Eu estou Eu estou Profetizando Na vida De mulheres Aqui Essa noite Que o símbolo De honra Está voltando Para as suas Mãos O símbolo Da aliança Com Deus O símbolo Da aliança Com o casamento O símbolo Da aliança Com os filhos Eu estou Dizendo Para você Que eu não Sei o que Você perdeu Talvez você Perdeu A vontade De viver Talvez você Perdeu A alegria Talvez você Perdeu Tantas Coisas Mas eu Venho Dizer Para você Que é noite De restauração Eu estou Dizendo Que Deus Vai Restaurar Está Voltando Para as suas Mãos Aquilo Que se Perdeu Recupera Nesta Nesta noite Irmã Tamires Eu quero ir Aí na frente Vem aqui Na frente Rapidinho Porque eu Quero orar Pela sua Vida Saia do seu Lugar Que precisa Recuperar Algo Aqui Eu preciso Recuperar Seja Financeiro Seja Espiritual Seja Sentimental Oh Quantas Mulheres Aqui Olha quantas Mulheres Aqui O símbolo De honra Está voltando Para as suas Mãos O símbolo De honra Está voltando Para as suas Mãos O senhor Está dizendo Que você Não vai sair Envergonhada Mas você Vai sair Fazendo Festa Vai ter Que reunir Uma multidão Para dizer Eu achei Se desprenda Se desprenda Nesta noite Aqui tem Mulheres Que estão Em um processo Doloroso E não Está entendendo E o senhor Está dizendo A calma Este coração Temeroso Porque eu Porque eu vou Fazer muitas Coisas Que se Foram Voltar Para as suas Mãos Amante Aqui estão Estão Mulheres Dizendo Dizendo Que você Não ficará Fracassada Amante Que a Soreba Não ficará Fracassada Mas sairá Fazendo culto Em ações De graça Espírito De Deus Vai Soprando Sobre Essas Vidas Agora Não me Deixará Sozinha Começa A clamar Aí agora Diga Senhor Traz de volta Me dá Uma nova Oportunidade Falem com Ele Ele está Aqui no Nosso Meio Trabalhando De uma Forma Única É Minara Sobia Eu estou Trazendo De volta O senhor Quer ouvir O seu Clamor Deus está Falando com Mulheres Aqui eu estou Trazendo De volta Ai Eu estou Trazendo De volta Tu não Ficará Fracassada No meio Dessa Procura O Espírito Santo Está Te Direcionando Nesta Noite Tem Homens Também Sendo Direcionados Por Deus Aqui Receba Agora Renovo No Teu Espírito Receba Agora Renovo Na tua Alma Recupere Agora Aquilo Que se Perdeu Porque Tu não Sairá De cabeça Baixa Tu não Sairá Fracassada O Rebará Rebará Em termos de guerra Nunca Pares de lutar Toda esterilidade caia por terra agora Toda esterilidade caia por terra agora Toda esterilidade caia por terra agora Toda dor na alma, todo espírito da presença Pega tua bagagem e apareça no nosso meio Palavra, profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem Tem mulheres recuperando os filhos Sem demora Tem mulheres escalar e o Senhor tá falando assim O amor que foi embora tá voltando O que veio pra tentar perder? O medo tá indo embora E a segurança tá voltando O crônico tá indo embora E o equilíbrio tá voltando Ele é canto, homem, cantarai a fé O velho tá indo embora E o novo Eu tô vendo um novo tempo aqui Eu tô vendo um tempo de poder A mistura de um desgaste Como contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança E a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não mais aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Liberia a palavra Profetiza sem parar Pois que a pior descansar Pois que a pior descansa Cura recompensa Vem Se ele demora Pois que a pior descansa Cura recompensa Tem alguém no nosso meio Que não é evangélica ainda Ou tá afastada Você Vem aqui na frente Abaixa só um pouquinho a máscara Só um pouquinho Você quer fazer uma aliança Essa noite com Jesus Não Olhe pra mim Tem algo que precisa ser recuperado E com candeia apagada Você vai estar sem direção Quer vir pra Jesus Essa noite Quer fazer uma aliança Com ele Quer? Eu quero alguém pra abraçar ela aqui Salvação O Pai vai te direcionar É, minha naras Irmã, me dá sua mão aqui Eu tô vendo um novo tempo pra sua vida Eu tô vendo a alegria voltando pro seu coração Ah, o inimigo queria te ver por baixo Fracassada Depressiva Mas a mão poderosa de Deus Se estende ao seu favor Essa noite E o Senhor E o Senhor tá dizendo Eu te faço recuperar o teu símbolo de honra Porque eu tenho uma nova história Pra tua Me dá sua mão aqui, irmã É você É você Eu tô vendo você recuperando algo E o Senhor fala assim É sentimental O Senhor O Senhor diz assim Tu sabe Do que eu falo nesse Eu estou assim Trabalhando Trabalhando pra te dar vitória Naquele O inferno pensou que tu ia sair fracassada Mas a mão de Deus te abraça nessa noite E te dar vitória Te dar vitória Abraça ela aí Prepare o culto da vitória naquela casa Prepare o culto da vitória naquela casa Vai tomando ela aí Agora Jesus Pra confirmar Jesus está aqui no nosso meio Ai, Jesus está aqui no nosso meio Alabado Adore a Ele nessa noite Exalte a Ele nessa noite Tem enfermidade sendo expulsa aqui Ai, derramado Tem enfermidade sendo expulsa aqui Tem câncer no útero sendo expulso Tem caroço do lado esquerdo Do lado direito saindo Amado Que a sora é balassé Tem insônia caindo por terra aqui essa noite Tem mulheres que tinham meses sem dormir E o Senhor está dizendo a partir de hoje Bonança 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 Aleluia Aleluia Toda honra e toda glória Seja exclusivamente pra Ele Aleluia Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto